Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Isso é muito bom, muito obrigado por você estar junto conosco aqui sempre. E nós estamos agora trazendo para você mais um assunto, esse assunto também estará disponível lá no nosso site despertarparavida.org, despertarparavida.org, tá bom? Então você poderá acionar lá o site e você vai encontrar esse material, tá bom? Então você pode agora mesmo, depois que acabar aqui o vídeo, para você entrar lá para nos ajudar, dar uma olhadinha no nosso site despertarparavida.org, tá bom? Então, despertarparavida.org, você entra lá e você ajuda o nosso canal também conhecendo melhor as informações, tudo bem? Então tá ótimo, vamos lá então, vamos para o nosso assunto que é muito interessante. Bom pessoal, vamos lá, vamos trabalhar então em cima desse assunto aqui, que a gente já está com ele na pauta, é sobre o medo. O medo, a arma que está sendo usada pelas testemunhas de Jeová, já não é de hoje, todo mundo sabe, que as pessoas ficam lá porque elas têm muito medo. A pessoa tem medo de perder a família, a pessoa tem medo de perder os amigos, a pessoa tem medo de perder os parentes, é dessa forma, infelizmente é assim que acontece. E muita gente acaba ficando lá dentro por conta desse medo. Então é um assunto que é muito legal quando a gente traz à tona aqui, porque ajuda outras pessoas a verificarem que não precisa temer. A Bíblia diz que ter medo do homem é o que arma um laço. Então esse assunto também vai estar lá no nosso site despertarparavida.org, você pode consultar lá o tabloide do qual foi retirado o assunto, eu acho que vai ser muito legal você pesquisar, tá? Olha só, o medo tem sido usado como meio pelas seitas para atrair novos seguidores e também uma maneira de controlar as pessoas que já estão debaixo dos seus controles. Então, por exemplo, o medo ele acaba controlando a vida da pessoa. Se a pessoa pecar, ela tem medo, porque ela precisa confessar para o ancião. Se a pessoa sair de lá, ela tem medo. Por quê? Porque ela precisa ganhar a vida eterna. Então o medo é o melhor instrumento de controle. Aliás, aquele homem do bigodinho, lá da segunda G mundial, ele sabia muito bem disso. Ele controlava as pessoas, inclusive os seus próprios auxiliares, à base do medo. Então o medo sempre foi um excelente instrumento de controle. Coloca cabresto nas pessoas. Então olha só que interessante. As testemunhas de Jeová, já por décadas, têm usado o medo como artifício para controlar seus fiéis. Segundo um site religioso, a eminência do fim do mundo tem sido bastante explorada pelas testemunhas de Jeová como atrativo para conseguir novos fiéis e manter os atuais ativos com suas atividades. Isso é verdade. O medo do Armagedó. Eu acho interessante que a organização critica a chamada cristandade, porque diz que as pessoas têm medo do inferno. Só que o inferno é pior depois que você vai para a organização. Porque lá, pelo menos, o inferno da cristandade, vamos imaginar, ele é ensinado para depois da morte. O inferno da organização é praticado em vida. Então é muito pior, porque a pessoa vive com medo o tempo inteiro. Então isso é um inferno na vida da pessoa, não é? Conforme noticiou o site religioso, qualquer grande acontecimento catastrófico mundial é motivo para as testemunhas de Jeová explorarem o fim do mundo. Isso é verdade. Eu me lembro em 1986, quando nós tivemos ali o Ano Internacional da Paz. Meu Deus do céu. É só você pesquisar. Está aí no site. Está aí no site da organização, jw.org. Vai lá e dá uma olhada nas matérias que saíram em 1986 por causa do Ano Internacional da Paz. E outros e outros assuntos que vêm ocorrendo, inclusive exploraram bastante agora a guerra na Ucrânia, estão explorando a questão de paz e segurança, tudo isso eles vão explorando para colocar medo nas pessoas para que as pessoas continuem nas suas fileiras. Isso aconteceu com o terremoto ocorrido na Turquia e na Síria em fevereiro passado. Apressadamente, a organização religiosa colocou em site o acontecimento como sinal do fim do mundo. Agora, você imagine, se a gente for pegar todos os grandes terremotos que já ocorreram na história e que ainda vão ocorrer como sinal do fim do mundo, imagine o que as pessoas estariam fazendo da vida. Na verdade, nada. Todos nós sabemos que existe uma agenda, que o próprio Jesus Cristo diz que essa agenda vai continuar até chegar ao final das coisas. Mas, perceba a diferença entre os cristãos. Os cristãos não ficam explorando o fim do mundo para colocar medo nas pessoas, para que as pessoas fiquem lá dentro dos seus grupos religiosos. De maneira nenhuma. Porque nós entendemos que cada pessoa tem uma relação pessoal com Cristo. Agora, as seitas, elas precisam colocar medo nas pessoas para que as pessoas sejam cativas e se mantenham lá dentro. É isso que acontece com a organização das testemunhas de Jeová também. E aí tem aqui algumas fotografias e tal. E você poderá verificar, inclusive, aqui as fotos, tudo bonitinho, lá no nosso site despertarparavida.org. Como é de praxe, as testemunhas de Jeová se apressaram em colocar esta manchete em seu site. Abre aspas. Terremotos devastadores na Turquia e na Síria. Fecha aspas. O que à primeira vista parece uma observação objetiva do que aconteceu mostra a abordagem completamente apocalíptica dada a notícia. Abordagem apocalíptica é a abordagem de que tudo que está acontecendo representa o fim do mundo. Tá legal? Bom, conforme dizia o pastor Natanael Rinaldi, o maior inimigo do falso profeta é o tempo. E uma vez que eles disseram, né? Primeiro, o final do mundo ia vir em 1914. Se você não sabe disso que eu estou falando, e você é testemunha de Jeová e acha que eu estou jogando conversa fora, acha que eu sou apóstata, eu peço a você que, por favor, pesquise. Vá pesquisar. Porque aí você vai perceber que interessante, né? Que interessante as datas do final do mundo foram marcadas para 1874, para 1914, para 1919, para 1925, para 1941, para 1975, por inferência para o ano 2000 e assim sucessivamente. Foram várias datas. Entendeu? Então não foi uma só. Dessa forma, segundo o movimento, a profecia de Jesus, que inclui o que ele disse sobre os terremotos, coincide com o que está acontecendo hoje. Isto adverte-nos de que acontecerá muito em breve o advento do reino de Deus, que é um verdadeiro governo. A expressão muito em breve é repetida em artigos publicados pelas testemunhas de Jeová. Porque essa expressão muito em breve, ela gera uma expectativa na pessoa. A pessoa diz, olha, logo, logo vai acontecer esse terremoto da Turquia, aquilo que aconteceu em tal lugar, na guerra da Ucrânia, isso e aquilo, tudo isso logo, logo, muito em breve, vai acontecer. O Armagedon. O suposto cumprimento das profecias que estamos testemunhando demonstra que a intervenção de Deus nos assuntos humanos é iminente. O raciocínio por trás das publicações é muito simples. Nesses tempos difíceis e turbulentos, a esperança pode ser encontrada na Bíblia. E oferecemos um plano de aula especial da Bíblia para aproveitá-la ao máximo. Ou seja, por trás da notícia catastrófica, por trás do caos, vem então agora o oferecimento de um estudo bíblico para que a pessoa possa se submeter à lavagem cerebral que é colocada pela seita. E uma vez que a pessoa foi fisgada, aí já fica muito mais difícil para ela sair. É por isso que a gente sempre tem incentivado você a participar com a gente, a dar o seu like, participar no superchat. Fica com a gente aqui até o final que eu vou passar as maneiras como você pode colaborar com a gente aqui no nosso canal. Tá bom? Para esta seita de origem cristã, que não pode ser considerada cristã porque nega elementos fundamentais como a triunidade e a divindade de Cristo, um acontecimento como o terremoto serve não só para atrair os novos membros a partir do mal estar gerado, mas também para confirmar diante dos adeptos que os sinais bíblicos do fim dos tempos estão ocorrendo. E assim intensificar o controle do grupo através do medo, uma vez que o Armagedom é um ponto chave da sua doutrina. Escrever o site religioso sobre o medo praticado pelas testemunhas de Jeová. E aí nós temos aqui algumas ilustrações muito legais que você poderá confirmar aí no nosso site despertarparavida.org. Tá bom? Despertarparavida.org. Então não perca essa oportunidade, consulte já o nosso site, veja as informações que nós temos aí e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês e eu quero aproveitar e lembrar você como você pode participar aqui no nosso superchat. Você que deseja participar no superchat, você pode utilizar o seu cartão de crédito. Se você não quer utilizar o seu cartão de crédito, você pode enviar um PIX a partir de R$ 5,00 para este número. Esse número é apenas para o superchat. Não é número para tirar dúvida, não é número para perguntar, não é número para nada disso. É número só para o superchat. 67-991-03-5917. 67-991-03-5917. 67-991-03-5917. Faça uma contribuição, ajude. Por que o superchat é importante? Porque isso faz o YouTube ver que você gosta do canal. Ele fala assim, a cabeça do YouTube é assim, ó. Poxa vida, já que alguém está pagando, né? Porque a cabeça dele é essa, né? Já que alguém está pagando para ver esses vídeos, os vídeos são bons. Então ele joga o vídeo para frente. Então ajude a gente, não vai te fazer falta nenhuma. R$ 5,00 pode ser no seu cartão de crédito ou da maneira como você viu aí, através do PIX da nossa irmã Artes Lee, que eu agradeço muito por estar nos ajudando. Eu também quero lembrar a você sobre a nossa associação, a associação despertarparavida.org. A associação despertar para a vida. Você pode conhecer melhor a nossa associação, o nosso trabalho, consultando o site despertarparavida.org. E também através desse telefone, 19-98-975-7546. 19-98-975-7546. Então, olha só que coisa interessante. Você pode nos ajudar, você pode nos ajudar, você pode colaborar, mesmo que você não for associado. Você pode ser um associado, tá bom? Você pode ser um associado e você também pode colaborar da maneira como você quiser. Ancião, eu estou no exterior, mas eu gosto dos seus vídeos, eu quero colaborar. Como que eu faço? Então você entra diretamente em contato comigo, tá bom? Através deste número aqui que eu estou colocando agora, se você está no exterior e deseja colaborar. Tá bom? Então está aí o nosso número para quem está no exterior e deseja colaborar. E também para você que quer ajudar aí com a cesta básica, você que quer ajudar o pessoal que está na rua, que a gente ajuda, trazer o Marbitex. Alguma coisa, você pode mandar mensagem direto para mim. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem participado, que tem colaborado com a gente. Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham todos uma ótima noite. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus.